E vale lembrar, para quem nos assiste, só uma questão que é importante que o Palmeiras saiba, que os outros clubes saibam, essa comissão de arbitragem que entrou, ela é menos VAR do que a outra. Muito provavelmente, todo mundo que ficar esperando a intervenção do VAR a todo momento não vai ter, porque a orientação é não usar o VAR. O VAR só em situação extrema de, por exemplo, passou a bola ou não, é dentro da área ou não. Então, por exemplo, o pênalti contestado pelo Palmeiras no Atuesta, o árbitro do campo não achou falta. E acabou ali. Se o árbitro do campo não achou falta, não é discussão se foi dentro ou não. Não importa. O árbitro não achou falta. E assim é. E acho que melhor assim do que a gente tentar buscar o pelo em ovo que a gente buscava. Também melhorou um pouco, se a gente for ver. A gente, na gestão anterior, lá acima, tinha um escanteio, a gente parava e ficava vendo. O que os caras vão achar agora? O que os caras vão procurar agora? O que o VAR vai tentar achar? Demora, porque é um câncer. Mas tem cura. Dá pra curar. Demora, mas dá pra curar. Muito bem. Fechamos aqui. Oi. Duas frases. Contraponto que disse o Arnaldo. O calendário pode até ter melhorado, olhando pra trás. Se olhar pra frente também, a gente pode ter um calendário bem melhor. Continua um lixo. 16 datas pra estadual ainda é um absurdo. É um crime contra o futebol. 16 datas. Um absurdo. E sobre o VAR, até acho que o Dato West ok, mas o gol do lado do Palmeiras é ridículo. Aí o VAR tinha que entrar em ação porque não tem falta, não tem nada. Acho que ali é um caso de realmente de um erro, pra mim, indiscutível. O Mariano cai sozinho. O Mariano tava machucado. O Atlético tinha feito cinco alterações. O jogador tava em campo só porque não podia mais ser substituído. E ele cai sozinho. Sozinho. O Navarro não faz nada. Nada. Rigorosamente nada. Ali, acho que o VAR tinha obrigação. Se é que não chamou, ele pode ter chamado. Não ouviu o áudio. Pode ter chamado o Marcelo Demenrique. Ele não quis ir na beira do campo. Não sei. Mas se não chamou, errou. Porque ali era pra falar. Ô, Marcelo, você marcou aí um... Manulou um gol, mas não ouviu falta. Não ouviu nada. Você deu falta? Não, dei falta. Não ouviu. Vai dar uma olhadinha na beira do campo ali. Não tem nem contato. O rapaz cai sozinho. E aí ele poderia rever. Eu acho que ali era um caso em que o VAR tinha que entrar em ação. Porque me parece ali um erro muito traço. Porque não tem nada. Ele cai porque tá machucado. Já tá desequilibrado. Já vai caindo sozinho. Enfim. E o calendário segue um lixo. Segue uma porcaria. Um calendário maluco em que você é punido por ter bons jogadores. Tem que contratar jogador ruim pra não ser convocado. Só no Brasil isso pode ser aceito mesmo.